O ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, apresentou um habeas corpus ao Supremo para derrubar a sua convocação para a CPI da Covid. O comparecimento é obrigatório e o depoimento está marcado para a próxima quarta-feira. Witzel pede ao STF para que sua convocação seja transformada em convite. Além disso, o ex-governador quer ficar em silêncio caso opte por comparecer à CPI. Não, é um erro estratégico do Witzel, né? Ele devia estar louco para ir para essa CPI porque ele vai ser bajulado lá. Ele vai ser... Basta ele falar mal dos inimigos do Renan Calheiros, com toda certeza. Ele vai chegar lá se ele disser que foi tudo culpa do Pazuello. Vamos misturar os assuntos aí, né? Quebra de sigilo. O Witzel, vai lá e diz que foi tudo culpa do Pazuello, do Ernesto Araújo e da doutora Mayra Pinheiro. Pô, você vai sair nos braços do Renan Calheiros, do Omar Aziz, do Randolfe. Eles vão fazer uma festa para você. Você nunca vai ter recebido tanto amor quanto, né, na vida pública, como você receberá se for lá fazer isso. E passando para o STF é isso, né? A gente estava comentando agora os critérios do STF, né? Que mantém aí este tabu em relação aos inquéritos do Renan Calheiros, né? Agora está aí, quebra de sigilo de ex-ministros, de dois ex-ministros e de uma médica funcionária do Ministério da Saúde, com base em que? Com base em que? Com base em que alegação? Com base em que indícios de delituosos? Não está apresentado, mas não interessa, porque é a dobradinha. É a dobradinha. Renan Calheiros, Supremo Tribunal Federal. A gente é levado a achar isso, porque tudo entre eles flui, né? Tudo entre o STF e esta CPI estranha flui até esta invasão da privacidade de pessoas que não são suspeitas, não são suspeitas de nada, de absolutamente nada. Todas as, inclusive as construções, né, as construções teóricas, né, que tentaram transformar em suspeita, em indícios, etc., se desmancharam ao vivo nessa CPI. Tentaram, a ideia inicial era levar o Pazuello a ser o vilão da crise de oxigênio em Manaus. Não era isso? Todos lembram, esse foi, seria o evento ali, fundador, né, da ideia de uma CPI. Eles até desistiram disso e ficaram fazendo aquele teatro de atacar as pessoas, agredir as pessoas. A doutora Mayra Pinheiro foi desrespeitada assintosamente nessa CPI, né, para o silêncio. Posteriormente a gente viu, com coragem, o presidente do Conselho Federal de Medicina repudiar, né, esse tipo de tratamento, mas muito brando, né, muito fraco, quer dizer, este posicionamento muito importante, mas em termos da coletividade, o que a gente espera, das entidades de classe, da sociedade civil, preocupada com direitos humanos, com respeito, né, com respeito ao exercício da medicina. Isso foi uma vergonha. E está aí essa profissional agora sendo tratada como suspeita pela CPI do Renan Calheiros com a sanção do Supremo Tribunal Federal.